Aqui é o Nandinho do Cacheta E eu to fechadão com o DJ Ricardo E com a equipe Clip Mix É mais ou menos assim ó Vem moleque nós Kevin dá um áudio Macapitivo um Camaro e um C3 Vai garçom trás da bebida DJ só dá Partida que hoje eu vou me dar bem Com o Nandinho do Cê dá bem E hoje é A noite promete Gaçando torras dovinha a sete Com a voz de bola junto pra tirar o lazer É o golvinha me chama X chefe fecheu o camarote Que cabe uma sete dançar pros Nandinho E hoje eu vim te ver Ela sobe e desce E remexe o balanço bumbum Rag pro chefe vou levar essa mina pra dar rolê Lá no AP vem mulher com nós Kevin dá um áudio Macapitivo um Camaro E um C3 Vai garçom trás da bebida DJ só dá Partida que hoje eu vou me dar bem Com o Nandinho do Cê dá bem Tamo junto DJ Ricardo Equipe Clip Mix Tamo junto Camo junto Rafa V-Nandinho do mundo Procure No 되는